Olá, vereador Camilo Cristófalo, tudo bem? Estamos encaminhando a vossa excelência a denúncia de uso político e partidário do contrato da Fundação ABC aqui na região de São Mateus, por Juliana Cardoso, entre outros. Ênfase, na UBS 4º Centenário, UBS Tietê 2 e UBS Recanto Verde do Sol. Estamos vivendo nomes, situações consolidadas e a veracidade dos fatos já denunciadas ao Ministério Público. Solicitamos os encaminhamentos necessários pela proteção da fé, pela força da lei. Solicitamos os encaminhamentos necessários em busca de atitude. Faça a sua parte.